Olá, temos aqui uma Dacia Docker de 2020, uma Dacia Docker nova, vai ser instalado o alarme CANBUS. O alarme já está ativo e se abrirmos a porta, se alguém abrir a porta, vai fazer disparar o alarme. Os piscos ficam a ligar, a tocar intermitentemente, juntamente com a sirene, para dizer que o alarme foi ativo. Pode ligar. Juntamente na chave original, não temos de pôr no comando à parte nada, porque a instalação é toda feita por cana. Vou-vos mostrar uma coisa, eu ativei o alarme e de seguida vou pôr a chave da ignição para poderem ver que se alguém abrir a porta, e se porventura o alarme não tocasse, que vai tocar se abrir a porta, mas se por acaso ficasse uma janela aberta e chegassem aqui e fossem tentar pôr o carro a trabalhar, isto é o que aconteceria. Faz disparar a sirene também. Vou-vos mostrar também que, se abrirem a mala, faz exatamente a mesma coisa. O alarme está ativo. Aqui a chave. Faz disparar a sirene também. Tudo fica a trabalhar com a chave de origem, para fechar. Ativemos o alarme para abrir. Desativamos o alarme. Se tiver alguma questão, não hesite em contactar. Obrigado.